Hoje é o dia, eu vou me declarar Ela não espera que eu vá dizer Que esse papo de amizade é bom Mas não é pra nós dois O difícil vai ser explicar Que não é de hoje que eu quero ir além No fundo ela sabe que eu posso lhe fazer tão bem E eu que sei de todos seus defeitos E acho eles todos tão perfeitos Não vejo outro jeito que não seja A gente se junta Você é muito mais do que minha veste Se você fizer o teste vai querer me namorar Seu pai já me adora e tá mais do que na hora de você se permitir me beijar Nunca antes me senti assim Sempre amigos, bons amigos, nada mais Quem diria me apaixonar? O que é que eu vou fazer? Ao seu lado quero sempre estar Só você que sabe me fazer feliz E por mais que eu tente Eu já não posso esconder E eu que sei de todos seus defeitos E acho eles todos tão perfeitos Não vejo outro jeito que não seja A gente se junta Você é muito mais do que meu veste Se você fizer o teste vai querer me namorar Sua mãe já me adora E tá mais do que na hora de você se permitir me beijar E eu que sei de todos seus defeitos E acho eles todos tão perfeitos Não vejo outro jeito que não seja a gente se juntar Você é muito mais do que minha besta Se você fizer o teste vai querer me namorar Seu pai já me adora e tá mais do que na hora de você se permitir me beijar Você é muito mais do que meu besta Se você fizer o teste vai querer me namorar Sua mãe já me adora e tá mais do que na hora de você se permitir me beijar E aí 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 E aí